Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Curioso por Carros, o canal que é o verdadeiro catálogo automotivo em vídeos, cujo objetivo é ajudar você na escolha do seu carro ideal. E no vídeo de hoje temos aqui esse belo Jeep Renegade, um SUV espetacular que veio lá da Urraco Autos, uma loja que eu recomendo muito a todos vocês que estão em busca do seu próximo carro. Mas hoje eu trago todos os detalhes desse belo Jeep Renegade na sua versão Longitude, ano 2021. Quer saber quanto custa colocar esse bichinho aqui na tua garagem? Então pode se acomodar porque nossa avaliação já vai começar e vamos nessa! Vamos agora dar início a nossa avaliação falando desta bela Frentex. Observem que aqui nós tivemos algumas mudanças, sim, não foram mudanças mais na parte estrutural, mas sim na parte de iluminação, onde ganhou-se conjuntos full LED. Vejam que o farol possui um projetor e o farol alto e baixo no projetor com um DRL no entorno, ficou super estiloso. Na parte de baixo temos luz de seta e até a luz auxiliar ela passou também a ser em LED. Olha que espetáculo! Outra função que nós temos quando é dado a seta para entrar em alguma curva, uma das luzes auxiliares elas se acendem, propagando então uma iluminação para dentro da curva, o que facilita bastante. E essa luz é realmente muito boa. E chegamos agora a esta bela lateral e vejam que o desenho da Jeep realmente é super estiloso. É um carro que chama muita atenção e quem gosta de um carro alto está sempre muito satisfeito com esse conjunto, porque realmente ele é muito bom, confortável e estável, isso é fantástico. Agora, essa cor verde, ela está um espetáculo. Para você que é do exército vai adorar esse Jeep verde, porque ele realmente parece que é do exército. Vejam também esse conjunto, pneus e rodas, que dá um estilo fantástico. Aqui nós temos pneu então com uma medida 225,55, raio 18. Deixo para vocês aí média de valor de pneu lá na Pneu Store. Aqui também nós temos freio a disco ventilado com ABS e a suspensão dianteira é independente Mac Pearson. Detalhe que eu mostro para vocês, retrovisor com um repetidor de seta, além disso ele possui uma ampliação lateral. Na chave, eu sempre falo para vocês, a galera fala, ah, isso é velho. É velho sim, mas eu adoro essa função, onde eu posso abrir todos os vidros apenas usando o comando da chave. Faz muita diferença no calor, quando você quer entrar no carro antes, você abre para dar aquela refrigerada, né? Travando também, ele faz o mesmo procedimento, mas agora é o contrário, ele fecha todos os vidros. Observe que as maçanetas são na cor do carro e ainda temos rec de teto. Chegamos agora a esta roda traseira. Observem, é bonito esse conjunto, hein? Cara, realmente super estiloso, lindo demais. O pneu continua com a mesma medida, mas aqui nós temos freio a disco sólido e a suspensão também é independente McPherson, o que é muito bom para a estabilidade, mas aí o preço já é um pouco mais caro, até mesmo do que as independentes multibraço. E chegamos agora a esta traseira. Vejam que ela já é bem tradicional, marcante da Jeep, mas agora ela veio equipada com essas lanternas Full LED também, super espetaculares, com uma bela assinatura luminosa. Realmente fantástico, ficou muito bonito. Mas antes vejam que nós temos antena de teto ao estilo convencional, aerofólio com brake light, limpador, também temos câmera de ré e sensores de estacionamento. Olha que fantástico! Vamos acessar agora o porta-malas, que pode ser aberto pela chave. A abertura interna ou apenas um simples botão aqui embaixo também. Observem, temos então aqui um porta-malas de 320 litros. Iluminação dos dois lados e se você precisar de mais espaço, os bancos são bipartidos e rebatíveis. Outro detalhe é que nós temos aqui embaixo um bom espaço para o estepe, mas esse é um estepe temporário. padrãozão, aquele que não dá para passar de 80 km por hora. Horrível, realmente. Para fechar é super simples, puxou o bichão, sem mistério. Deixou, bateu, fechou, está lá. Porta-malas Jeep Renegade fechado. Vamos agora falar do belo motor 1.8 desse Jeep Renegade. Mas antes eu quero trazer uma novidade espetacular para vocês. Pois o canal Curioso por Carros fechou uma parceria com a Reserva. É isso mesmo. E a partir de agora nós temos uma loja espetacular, com diversas camisas e estampas exclusivas à disposição de todos vocês e com uma qualidade reserva. Olha que espetáculo. E a partir desse vídeo aqui, eu vou dar um mês de promoção para todos vocês que queiram comprar uma bela camisa. Então não perca essa oportunidade, pois os preços já estão com um ótimo desconto. Mas a partir desse vídeo nós teremos um mês e você usa o cupom de desconto Curioso10, que vai te dar mais R$10 de desconto em todas as camisas do site. Mas olha só, esse cupom vale só para duas compras, tá? Dá para comprar bastante camisa. Então não perca essa oportunidade. Visite a nossa loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o card aqui em cima para que você não perca essa oportunidade. As estampas são lindas e totalmente exclusivas. Lembrando, qualidade reserva, cara. Que espetáculo. Eu estou muito feliz com essa parceria. Então não perca essa chance. Voltando agora para esse motor 1.8, vou lembrar a vocês que ele possui bobinas integradas diretamente às velas. Esse motor também é flex e possui corrente de comando. Além disso, ele está ligado a um câmbio aizinho fenomenal de 6 velocidades. Esse modelo aqui veio com aquele problema onde o trocador de calor costuma vazar. A própria Fiat não deu muita importância para isso e trocou o líquido de arrefecimento. A princípio resolveu. Tem uma galera trocando direto o trocador de calor. Eu optaria por trocar esse trocador de calor porque eu não sei até quanto já foi essa corrosão que aconteceu. Mas, segundo a Fiat, trocando o líquido de arrefecimento resolve o problema. Bom, eu opto pela melhor opção, certo? Você que vai comprar esse belo carro aqui trocando esse trocador de calor, cara, você tem um motor fantástico. Diversas partes desse motor aqui, você vê inscrições Mopá que são peças de alta qualidade. Realmente, não é o motor que vai te trazer problemas. Muito menos esse câmbio. Com essa nova programação também, ele passou a ser bem mais econômico. Que era uma dor do pessoal que reclamava de ser um carro bem beberrão. Agora não. Ele passou a ser bem mais econômico. Tanto que agora, abastecidos no álcool, ele possui 139 cavalos. Abastecidos na gasolina, 135 cavalos. Já o seu torque abastecido no álcool é de 19,2 kgf. E abastecidos na gasolina, 18,7 kgf. E isso a 3.750 rpm. O que garante um 0 a 100 feito em 11,1 segundos, tendo uma velocidade máxima de 182 km por hora. Já o seu consumo na cidade, abastecidos com álcool, é de 6,9 km por litro. Já abastecidos com gasolina, 10 km por litro. Na estrada, seu consumo melhora e abastecidos com álcool, ele faz 8,6 km por litro. Já abastecidos na gasolina, 12 km por litro. O seu tanque de gasolina possui 60 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 720 km. Bom, pessoal, antes de entrar no belo espaço interno desse Jeep Renegade, já me chama a atenção essa porta abrindo em 90 graus. realmente facilita bastante a entrada de quem está vindo aqui nesse banco traseiro. E olha que o banco da frente regulado para mim, que tem 1,76 m, eu tenho aqui 4 dedos fantásticos, realmente muito bom, um ótimo espaço interno. Vejam que o carro realmente é fantástico, ainda mais com esses bancos em couro. É o tipo de material que faz com que isso aqui dure muito. Esses bancos realmente são fantásticos. Outra coisa, eu gostei desse apoio de cabeça, não é daquele vírgula que atrapalha quando você não levanta. Um ótimo apoio de cabeça. Aqui é o centro também. Nós temos apenas uma entrada USB e temos um túnel central que praticamente não existe, ele é bem baixo. Então não vai atrapalhar quem está aqui no banco do meio. Temos bolsas porta-revistas atrás dos bancos do Carona. Na parte de segurança, temos Isofix para cadeira infantil. cinto de três pontes para todos os ocupantes com apoio de cabeça. Já os airbags nessa versão são apenas dianteiros. Em relação à porta, temos um material plástico, mas de ótima qualidade. Olha só. Muito bom mesmo, muito rígido. E aonde você apoia e encosta o seu braço, aí nós temos uma área em couro forrado. Fica bem mais vacio. Na parte de baixo, ainda temos um pequeno porta-objetos ou porta-garrafas. Chegamos agora à posição de piloto nesse belo Jeep Renegade. Que carro legal, hein? Posição de dirigir aqui é fantástica. Parece que você está dirigindo um carro muito maior do que o que realmente ele é. Essa frente é muito grande e é super imponente. Realmente, muito bonito. mas você que já gostou desse belo carro e falou assim, chega! Já quero entrar em contato com a loja e comprar esse belo Renegade. Então, você está com muita sorte. Pois, aqui em cima, eu deixo um link com o site e todas as informações que você precisa para entrar em contato com a loja. Aqui na descrição também, eu deixo o site da loja caso você queira acessar lá no final. então você entra em contato com a loja, marca uma visita e vem aqui só fechar o Pix porque eu já te mostrei todos os detalhes. Porque esse é o canal Curioso por Carros que traz análises super completas ajudando você na escolha do seu carro ideal. Porque todos esses carros estão à venda. Então, é muito mais fácil você assistir um vídeo detalhado do carro que você quer comprar do que você ficar procurando e olhando apenas fotos e lendo descrições. muitas das vezes as fotos são bem mal tiradas, né? Mas o canal Curioso por Carros está aqui justamente com o objetivo de ajudar você na escolha do seu carro ideal sendo um verdadeiro catálogo automotivo em vídeos. Agora, também nós estamos com a grande novidade parceria super exclusiva com a Reserva. Então, meu amigo e minha amiga, você que também gosta de carro, apaixonado por carros e quer trazer estampado uma camisa super exclusiva, você tem essa oportunidade agora lá na loja da CPC Shopping. E eu deixo o link também aqui em cima no card para que você possa acessar a loja e aproveitar. Pois, nesse primeiro mês, todas as camisas estão com desconto. Mas, se você usar o cupom Curioso10, você ainda ganha R$10,00 de desconto. Olha que espetáculo, é uma maravilha. Realmente imperdível. Tanto o carro quanto as camisas da nossa loja. Fantástico, não é? Agora, vamos continuar o nosso vídeo para não perder o ritmo. Vamos, então, falar dessa porta, pois aqui nós temos um material idêntico ao material lá de trás. Um material de ótima qualidade. Os vidros possuem acionamento elétrico, os quatro, com apenas um toque. Travamento das portas e regulagem dos retrovisores, mas não possui rebatimento. Na parte de baixo, temos ainda um ótimo espaço para porta-garrafas e porta-objetos. Regulagem do banco toda manual, em altura, em distância, em encosto. E o volante também possui regulagem, tanto em altura quanto profundidade. Olha que espetáculo. Então, facilmente você encontra a sua posição aqui. Certo? E agora, vamos aproveitar e fazer aquela passagem da esquerda para a direita. Vamos ver esses equipamentos aqui e vamos sair para dar uma volta, não é não? Ah, moleque! Vamos então iniciando pelo painel falando dos comandos de farol. Observem. Temos aqui todos os comandos do farol, a altura do facho do farol e intensidade da luminosidade do painel. Já esse volante multifuncional, olha que espetáculo. Realmente super completo, hein? Muitas funções, limitador de velocidade, computador de bordos, pedal shifters para troca de marcha. Agora, quando vai mexer lá na central multimídia, aí você usa esses botões aqui, ó. Ele está dos dois lados atrás do pedal shifters. Aproveita dar uma olhada agora nesse cluster de informações. Vejam só. Que beleza, hein? Um clusterzinho super completo. Temos aqui diversas funções e é muita informação mesmo, tá, galera? Olha só. Vou começar aqui. Eu vou começar até de lado aqui. Olha só. Temos então a trip aqui. Passando para o lado trip 1, trip 2, né? Mas vamos lá. Vamos começar lado 1 para não ficar perdido. Olha só. Velocidade digital. Na 2 temos várias informações. Essa primeira aqui é a medição da calibragem do pneu. O modo economia. Você tem aí um instantâneo. Olha a média. 9.8 km por litro na cidade. É muito bom para um carrinho desse. Temos então trip, comandos de áudio, mensagens, configurações de tela, configurações do computador de bordes e voltamos de novo lá para a primeira função. Estão vendo? E dentro de cada uma dessas aqui, por exemplo, essa daqui, você vai tendo várias outras funções, tá? E aí você vai ter que comprar o carro para poder fuçar nisso tudo. Não vou dar detalhes senão a gente vai ficar muito tempo. Aqui desse lado esquerdo nós temos conta giros, temperatura do líquido de arrefecimento, marcação do tanque de combustível, velocímetro. Beleza, né? Fantástico! Já o painel, esse aqui é todo soft touch, todo soft touch realmente muito bom. Temos essa grande saída de ventilação aqui em cima que vai mandar um ótimo argeladinho lá para quem está no banco traseiro. Essa central multimídia cheia de função, touch screen, olha que loucura. Muita coisa mesmo, filho! Caramba, quanta função! Ainda temos aqui, ó, diversos aplicativos, tal, fantástico! Muito boa essa central multimídia, tá? Bem completinha mesmo. Mas aí, você também terá que comprar para mexer em todas essas funções, que é muita coisa. A gente perde muito tempo dando esses detalhes. Na parte de baixo temos o ar-condicionado, ele possui apenas uma zona, mas funciona muito bem, ele possui função automática, realmente fantástica. Já, mais abaixo, temos um pequeno porta-objetos, tomada USB para o espelhamento do telefone e temos também uma tomada 12 volts. Na frente do câmbio temos um grande espaço interno, cadê? Deixa eu mostrar o bicho. Tá lá, um grande espaço interno e o câmbio as índices de velocidade. Lembrando a vocês que o trocador de calor ele precisa ser trocado. Eu trocaria, tá? A Fiat recomenda apenas a troca do fluido de arrefecimento. Eu trocaria o trocador de calor. Mas fazendo isso, cara, você tem realmente um carro fantástico. A melhoria desse Renegade aqui foi muito grande. Além disso, temos freio de estacionamento elétrico e o auto start-stop com tração e estabilidade. Já na parte de trás temos ainda dois porta-garrafas e um pequeno porta-objetos. O apoiador de braços, vejam só, ele não desliza pra frente sim, já ia falar que ele não deslizava pra frente e ele também tem um bom espaço interno, vejam só. Mas se você precisar de mais espaço interno, essa aqui foi uma solução que veio lá da Dodge Journey. Vejam só, temos aqui um bom espaço interno abaixo do banco do Carona e aí tem até um boné aqui e eu vou falar que o pessoal provavelmente foi o antigo dono que esqueceu. Já o porta-luvas desce suavemente, tem um ótimo espaço e ele ainda é iluminado. Olha que espetáculo fantástico realmente. Vejam que ainda temos uma pegada aqui, bem coisa de jipe, né? Mas esse aqui não é tão jipe assim não, hein? Não vai jogar no atoleiro, não vai dar ruim. Temos aí quebra-sol com espelho e iluminação. Além disso, temos iluminação independente para os passageiros aqui na frente e o retrovisor que não é fotocrômico. Vejam só. Não é, não é. E estamos agora saindo para o nosso teste prático. Olha que espetáculo. Que carrinho, hein? Que maravilha. Um carro alto para o seu dia a dia e agora com a grande vantagem de possuir um consumo muito melhor. Realmente é uma evolução, vale muito a pena e eu já falei para você, hein? Não perca essa oportunidade. Até porque o canal Curioso por Carros que é um catálogo automotivo em vídeo já te mostrou todos os detalhes desse belo carro. Olha que espetáculo. Então você que não faz parte não perca tempo inscreva-se agora mesmo para não perder essas oportunidades ativando o sininho pois você será notificado assim que o vídeo sair. Outra oportunidade que eu chamo vocês é para a nossa nova loja de camisa parceria juntinho lá com a reserva. Olha que beleza. Camisas exclusivas e com a qualidade da reserva. Olha que maravilha, hein? Fantástico. E é outra oportunidade é para você vir comprar esse belo renegade. Ah, moleque! Que maravilha! Troca! Pedal shifters atrás do volante que você consegue trocar mesmo com o câmbio no D. Olha que beleza. Por isso que eu gosto de câmbio aizinho, sabia? Você consegue fazer essas trocas. Qual a vantagem de você ter o pedal shifter para fazer essas trocas? Duas vantagens. A primeira você pode em uma serra você vai fazendo reduções de marcha para criar o freio e o motor ou você faz reduções de marchas para fazer uma ultrapassagem. Deixar o carro mais cheio antes mesmo de que você faça a reduzida por exemplo apertando no acelerador. Eu consigo reduzir marchas mas é mais lento. Então eu consigo fazer essas reduções aqui no câmbio que vai me deixar essa resposta muito mais rápida muito mais afiado. Isso vale muita pena. Pedal shifters é realmente muito bom e você podendo fazer essa troca mesmo com o câmbio em D facilita muito mais. É claro que você tem o modo sequencial jogando aqui para a esquerda vejam só aí aqui é só sequencial ela não vai trocar pelo menos eu acredito não vou forçar a aceleração para jogar o giro lá em cima ver se vai trocar não. Mas nesse formato aqui deveria trocar apenas no pedal shifters ou fazendo as trocas manualmente aqui no câmbio pelo menos deveria ser assim né não tenho total certeza para te falar isso porque eu também não vou forçar o acelerador até o final mas algo me chama muita atenção e é a dirigibilidade desse belo carro realmente ele é fantástico para a cidade muito bom mesmo eu queria pegar aqui a saidinha aqui na frente no sinal mas não vou conseguir porque o táxi já entrou mas eu vou aproveitar para cortar ele já até abriu vamos ver se ele vai ele foi mas foi muito lento vamos aqui também lentinho 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 mesmo assim olha que beleza já passei olha que agilidade olha que agilidade olha que maravilha é isso que eu digo para vocês é essa agilidade que a gente precisa na cidade você precisa de um carro rápido eu gosto de um carro rápido eu gosto de um V6 onde eu piso e ele vai embora mas você tendo essa possibilidade de apenas fazer essa aceleração e ele te levar para você fazer essa ultrapassagem de uma forma mais tranquila basicamente 80% das pessoas que vão comprar esse carro está ótimo esse tipo de aceleração tá o motor 1.8 é o motor bom para esse carro não é o motor claro eu sempre digo a vocês tudo é possibilidade você tem a possibilidade de ter o diesel também claro um diesel é bom vai ser mais forte mas por outro lado o motor 1.8 a gasolina ele também segura o carro ainda mais com essa regulagem nova onde você tem uma economia de combustível muito melhor ou seja um carro perfeito falta apenas você olhar se ele cabe no seu bolso e é isso que a gente vai ver agora certo? então não saia daí vamos falar de preço e aí pessoal o que vocês acharam desse belo carro realmente essa atualização melhorou muito esse carro e como eu falei para vocês o trocador de calor não é problema nenhum frente aos benefícios que esse carro aqui te entrega e é algo que você já sabe todo mundo já sabe então é só ir lá ou você troca o trocador de calor ou você troca o líquido de arrefecimento mas eu vou ser muito sincero a vocês tá eu prefiro encarar um problema desse do que por exemplo encarar óleo mal trocado de carro que você pega com o motor banhado a óleo com o motor não com a correia banhada a óleo aí meu amigo esse realmente isso aí é sério tá isso aqui não tranquilo todo mundo já sabe vai lá todo mundo tem inclusive para trocar troca o trocador de calor troca o líquido de arrefecimento tá resolvido e você vai ter um carro realmente fantástico tanto para a cidade quanto para a estrada para a cidade ponta dessa buraqueira né horrível uma tristeza e você com um carro mais alto uma instabilidade fantástica realmente é um carro diferenciado e vale muito a pena você entrar em contato com a Urhaco até porque eles possuem condições fantásticas para você que está aí pensando em levar esse carrinho para casa não perca tempo além disso a quilometragem dele também muito baixa 69.077 quilômetros espetáculo laudo cautelar aprovado tem aqui troca de óleo para confirmar essa quilometragem ou seja um carro com procedência até ao extremo vale muito a pena como eu disse para vocês só recordando o Jeep Renegade na versão Longitude 1.8 automático está apenas com 69 mil quilômetros rodados um carro realmente fantástico quanto custa o seguro média de seguro porque o seguro é muito pessoal mas tenham esse apenas como média R$ 4.672 já o seu IPVA R$ 3.526 da alíquota de 4% Rio São Paulo se o seu estado tiver essa alíquota esse é o valor e quanto está custando esse belo Renegade vou falar para você agora R$ 85.980 está abaixo da FIP olha que oportunidade R$ 85.980 abaixo da FIP que oportunidade fantástica para você que está em busca desse belo Renegade verde milico olha o telefone aproveita já anota aí mas eu vou deixar na descrição e ele também fica no card mas você encontra sempre na descrição tá não perde essa oportunidade pois realmente esse carrinho aqui está fantástico mas se você é daquele que olha e fala assim ah não tudo bem gostei mas eu não preciso de um carro alto tá bom eu entendo você tá tranquilo é por isso que eu deixo aqui opções de vídeos e eu sento o botão de inscreva-se mas eu sei que você já faz parte da família não faz? que maravilha seja muito bem-vindo que Deus abençoe todos vocês um abraço a todos até a próxima fiquem com Deus e fui tchau tchau tchau